Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, ferrou porque acabou o equipamento né, ferrou muito, acabou o equipamento, então vamos dar uma desligada aqui nos ataques, vamos só sofrer com o nosso atrito matinal, deixa a união soviética torrando o manpower dela aí, ah, o que que acontece galera, esse, ok, ah, o que que acontece, esse, o México se juntou, isso não é exatamente a melhor coisa né, mas tudo bem, ah, o que que acontece galera, a Itália, por conta desse rio aqui, a coisa tá feia viu, a coisa tá bem feia, eu adoraria furar esse bloquinho aqui, mas não tá a coisa mais assim, simples do universo né, Irlanda se juntou os alinhados, tá bom, é a zoeira em cima de zoeira aqui né, ah, eu não sei porque que eu tô gastando tanto equipamento, se eu já mandei parar meus ataques, não era pra tá gastando tanto equipamento assim, provavelmente tá faltando equipamento justamente na mão do, da, dos carinhas certo, ah, importante, ô amigão, dá apoio de guarnição aí, obrigado, porque daí libera manpower pra mim né, eu não preciso ficar tendo que colocar as guarnições ali e tal, então tá ótimo, tem que o very much tá, very much, ok, negócio tá descendo ali devagar, complacência tá de boa, negócio aqui tá descendo, aqui tá subindo ainda, tá, eventualmente, estaremos tranquilex né, deixa eu descer isso aqui, você desce, você desce, perfeito, a gente tá usando as fábricas aqui pra restaurar as coisas, galera, aqui nós temos um big problem tá, big problem, ah, invadir isso aqui não tá sendo a atividade mais fácil que eu já fiz na minha vida, ah, e em particular nós estamos parados em planícies né, montanhas, florestas, só esse lugar aqui que de fato é uma planície né, mas tem uma travessia de rio enorme aqui, talvez, isso aqui é montanha, floresta, aqui seria montanha também né, oh, crap, não tá fácil pra ninguém a vida aqui viu, a vida ali não tá fácil pra ninguém, vamos juntar um pouquinho de equipamento aqui, colocar equipamento na mão da galera, por algum motivo, o que que eu tô fazendo tão pouco de equipamento, faz sentido isso? não faz né, eu deveria tá fazendo mais, 80 equipamento por dia, pô, ok, equipamento na mão da galera aí, pô, tá zoando? eu sou o rei das fábricas, eu tenho as fábricas do Reich alemão agora, falando nisso, eu deveria tá descendo nessa direção aqui pra fazer essa, essa coisa aqui vamos descer lá galera, bom, eu vou tirar o foco e reparo ali rapidinho, vamos fazer isso, e outra coisa que eu poderia fazer também, seria colocar a mobilização total pra utilizar mais fábricas né, vamos fazer isso, provavelmente vai, ah, pra atrapalhar um pouquinho meu manpower ali, mas eles, olha eles, cara, são dois tanques ali né, os caras não eram pra ser tão fortes assim vamos tentar atacar nessa direção e você ative o super ataque aqui, alguém evoluiu? aparentemente não, ele não pôs o que? salve Gibbs, tudo bem meu querido? ah, tem que colocar a força policial na Alemanha, cara, não, já, já é automático, tá? ah, você fala isso aqui? não, não precisa, não precisa não, tá de boa, tá de boa? ah, talvez não esteja não, vamos colocar a força policial, vai deixa eu colocar pra tudo aqui, vai, força policial é o, é o normal, pronto desejo de remover os seguintes leis de sobreposição todo mundo, força policial aí, seja bem-vindo Lenin vamos ver se a gente consegue atravessar isso aqui agora não, né? não não, simplesmente não vai não parou, 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 parou vamos destruir essa linha eu destruí acerto? espero que sim vamos destruir aquilo ali e vamos procurar outro caminho aqui, galera, um segundo ok, galera? aparentemente atacando só com as nossas divisões mais fortes a gente tá conseguindo vencer isso aqui, né? vamos, já vamos quando isso acontece? deixa eu diminuir a velocidade ok ah, vocês, por favor, venham pra cá e pra cá certo? esse cara só venha pra cá mesmo vocês, pra cá, pra cá e pra cá perfeito ah, pra cá, pra cá e pra cá ok, vamos fazer esse furo aqui e vamos ver se vai enrolar, né? outra coisa importante, eu vou diminuir aqui essa linha principal aqui, galera tá, esses caras aqui, eu vou diminuir essa linha ah, e eu vou diminuir essa linha aqui um pouquinho também pronto, perfeito vou redistribuir isso aqui rapidinho então, chegamos perfeito esse cara aqui tá tentando fazer suporte aqui, né? importantíssimo que a gente pare esse cara esses caras estão tentando vir pra cá e tal mas vamos parar esse cara aqui rapidinho daqui tá andando? não então é importante que a gente faça esse furo aqui ok, fizemos, eu acho pelo menos era pra fazer tem um cara que vai vir e ficar parado aqui quem é você? é você? você vem pra cá, na verdade e daí vem pra cá pra tentar rudear esse cara aqui isso seria um uma bela um belo movimento pra gente é, não vai dar ah, venha pra cá mesmo e daí ataca nessa direção então ah, você venha pra cá pra cá e pra cá vamos ver se vai rolar rapidinho galera comandos, né? comandos manuais costumam ser extremamente eficientes, tá? extremamente eficientes tá vendo esses caras fugindo aqui, ó? tem que parar eles ah eu não entendi porque que esses caras what? o que vocês estão fazendo? ah, tá entendi agora o que vocês estão fazendo eu não arrastei correto, né? beleza passa isso como é que eu tô de equipamento? tem alguma coisa, né? na mão da galera então refaz aí deixa eu tirar isso aqui e você vá devagarzinho e você vá forçando o ataque aqui por favor ah beleza deixa a galera se reposicionar aparentemente esse cara aqui tá conseguindo fugir, né? não só tá tentando como ele tá conseguindo vou fazer uma reviravolta aqui rapidinho eu acho que um regimento italiano só não é capaz de segurar os meus 40 widgets e de fato não é aqui nós estamos atacando na montanha então é uma porcaria deixa eu até ver quanto que tá a redução 60% por causa do terreno meu Deus, galera é muito foda atacar a Itália nessas perspectivas aqui a União Soviética voltou ao ataque né? é pesado a gente ainda não tá atacando a gente tá em cima de uma montanha ali que não é o ideal mas ok curando esse bloquinho aqui a coisa fica linda pronto ficou lindo a gente tá conseguindo avançar nessa direção eu acho ou seja tem ordens pra andar né? os caras tão tentando retomar ali e aparentemente estão conseguindo e beleza acho que eu posso reativar todas as ordens pra não ter problemas né? só que agora eu não vou atacar loucamente vou atacar só meio loucamente pronto esses caras conseguiram você tá indo pro outro lado ataca nessa direção esse lugar aqui tá um pouco mais fácil a gente conseguir realmente passar fazer um bolsão gigantesco aqui isolar a capital desses caras nós estaremos numa posição bem interessante como é que tá isso aqui? tá tranquilo tá tranquilinho você que tá atacando naquela direção vem pra cá perdão façam isso quem sabe beleza deixei eles se reposicionarem provavelmente meu equipamento já foi né? concentração operacional boa vai dar pra pegar agora isso aqui que diminui ainda mais o consumo de suprimento lindo lindo maravilindo você não está atacando em lugar nenhum ataca nessa direção eu tô achando de roubar um tanque acaba sendo mais fácil talvez 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 não tenho certeza não tenho absoluta certeza aparentemente não talvez eu tenha que deixa eu deletar essas ordens aqui galera que elas estão atrapalhando talvez eu tenha que dar uma segurada em você porque esses ataques aqui não estão surtindo efeitos galera é definitivamente não estão eles se reposicionarem reposicionaram perfeito caras que precisam de equipamento né de suprimento e tudo mais não tá chegando isso aqui é montanha isso aqui também tá é o seguinte vamos famoso forçar amizade aqui né vamos forçar amizade vamos na força bruta aqui de novo vai funcionar não sei a gente vai só vamos tem mais um efeito de orçamento experimentar maravilhoso acho que agora vai aquele tanque ali não vai aguentar segurar pra sempre não faz nem sentido se ele segurar pra sempre vou pegar um pouquinho mais de coisa aqui vocês segurem esses caras aqui não deixa eles saírem interessante meu deus o tanque segura infinito 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 nossa segurada hein a galera nem maldito tanque how ok por favor se recuperem cadê o manpower sendo entregue aqui por favor meu deus minha recuperação tá muito ruim tem alguma coisa aqui que aumenta a recuperação não yay ahhh superioridade ae superioridade ae rapaz ok agora vem agora sim eu ainda tenho que segurar esses caras aqui seria ruim perder eles ali senão eles vão fazer suporte aqui não quero que eles façam suporte eu preciso muito cortar isso aqui chegou um montanhista yay yay meu deus não faça é isso galera quer me matar do coração aqui cara tanque pelo amor de deus vai embora esse tanque tá segurando infinito aqui meu deus 312 de defesa montanhista é 500 e lá vai burduada também ai não dá tem algum outro ponto que tá mais fácil esse ponto aqui tá mais fácil na real inclusive sem querer a gente tá forçando amizade ali não eu quero que vocês ataquem ataquem oh god why pega aqui vamos lá de novo ataquem aqui deixa eu tirar outro aqui beleza ok 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 galera ordens manuais dadas vamos ver se a gente consegue avançar naquele canto ali já que esse aqui nós estamos sendo massacrados simplesmente não tá rolando talvez atacar esses caras aqui fosse mais fácil vou pausar isso aqui esses caras se recuperarem um pouquinho como é que tá o meu equipamento não muito bem falta tipo todos os equipamentos de suporte infinitos ali galera basicamente isso os caras aqui irem tomando algum dano de repente a gente força ali a gente faz um suporte ali ele colocou mais um é aqui vai ser o furo na real na real na real o furo vai ser exatamente ali por incrível que parece justamente nesse ponto aqui lembrando que aqui a gente tá ganhando em números mesmo totalmente em números consigo ativar esse ataque não não sei se estão bem esse cara tá se movimentando eu não gostaria que ele se movimentasse agora sim eu vou fazer isso 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 pronto e vocês em particular ativem um ataque quem sabe a gente consegue segurar aquilo ali por mais tempo beleza empurramos e agora galera é realmente fazer o bolsão aqui se a gente conseguir maravilhoso se não conseguir é a vida essa movimentação não é das melhores então atrapalha um pouco não tem ninguém tentando tomar aquilo ali sério uau pensei que a gente ia tentar pegar a Ancona esticando as linhas deles aqui bastante inclusive de passagem indo direto para a capital provavelmente isso aqui foi o suficiente para nos dar um bom cara ainda está em 48 não faz sentido sério aparentemente eles estão em Roma legal cortamos eles cortamos eles agora é muito lindo isso aqui o que aconteceu é simplesmente lindo não é exatamente assim uau maravilhoso mas é lindo ainda vem para cá e corre para cá pronto só vai deixa eu fazer algumas outras linhas aqui de ataque vocês por favor façam uma linha vocês já tem ali mas não tem de cá faz uma linha de cá importante também e aqui ainda tem o exército verde também precisa fazer uma linha nessa direção e aqui também tem o exército verde então todo mundo pausa e vai ok agora sim agora esses caras aqui sofrem porque eles não vão ter reposição de equipamento rápido o suficiente mas enquanto isso a gente está forçando a amizade ali né vamos pegar isso aqui dá 4% não 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 vamos trocar vamos trocar a gente precisa de outra coisa a gente precisa disso aqui nossa a gente precisa muito disso aqui substituir pronto foi você não está andando por algum motivo né que eu não compreendo por favor faça isso isso e venha para cá pronto por favor faça movimente nessa direção deixe as coisas acontecerem tomara que eu seja mais rápido que ele porque aí me posicionei eu preciso muito que os soviéticos venham para cá me ajudar a defender essas posições aqui cara não consigo forçar a amizade aqui aparentemente não por enquanto a galera está indo mais ou menos né deveriam estar atacando aqui também eu acho sei lá ok bons sonhos feitos né galera agora de fato é só passar o carro agora de fato é só é só no vai pra cá pra cá e pra cá eles provavelmente estão tentando voltar eles estão voltando aqui ó tá vendo galera eles estão voltando com o exército aqui eles estão pondo aqui e voltando pra cá é isso que está rolando então eles estão vindo direto do mar aqui né eles vão sofrer um pouco salvado só vai por favor só vai só vai só vai a gente está perdendo pro exército vermelho aqui let's go galera eu tinha esquecido de fazer a linha ofensiva com esse exército aqui tem um regimento não tem sete tá bom tá ok tem vários aqui nessa região cara ataca aqui para de deixar esses caras fazerem fazerem coisa aqui caramba outro problema tentar cortar isso aqui vai ah pronto resolveu atacar aqui né para de deixar esses caras fugirem pô tá zoando o que mais você deixa eles fugirem mais complicado fica de avançar aqui ok agora a gente está torrando equipamento manpower ah estou tentando furar esse bloqueio aqui não está sendo exatamente fácil e é pra cá e dá em ataque nessa direção a gente conseguir fazer esse corte aqui vai ajudar infinito isso vai dar tempo mas a gente está tentando ir e a união soviética agora está contribuindo ah 59 aliás 49 versus 50 quem sabe dá para a gente chegar né cara ataca nessa direção pelo amor de Deus ok ganhei mais equipamento aqui mais fábricas mais motorizados hein em particular está faltando vocês certo é de fato está faltando um monte de equipamento de suporte vamos tentar pegar ok já está dando baleia jamais mais nessa campanha aqui a baleia não reinará nessa campanha aqui a baleia não reinará ataquem ataquem eles ataquem aqui pausa para o que você está fazendo oh my god tá vocês já ganharam aquilo ali entendi agora vem pra cá ataca nessa direção aqui tenta derrubar esses três regimentos thank you galera boa ok enquanto isso a gente está forçando aqui embaixo beleza maravilha você venha pra cá e pra cá direto deixa eu já dar ordens manuais aqui passei isso e pra cá o porta pra cá pronto ok o máximo de ordens manuais para tentar ganhar do hike do dos soviéticos 49% baixa 65 baixa 149 que mentira 2 milhões de manpower já foram marca de computação que é óbvio o que está rolando alguém está fabricando em mim a Itália está fabricando em mim boa Itália é uma boa ideia eu acho parece justo parece uma boa ideia cara por que raio de motivo vocês não estão atacando amor de Deus ataca aqui aqui tá zoando qual o problema ganha esse posto aqui isso aqui vai fazer uma diferença enorme esse cara tá vindo eu vou forçar mais lá embaixo com ele tem mais alguém vindo estou atacando aqui cara força pra cá pra cá tenta rodear esses caras porque esse ataque aqui tá dando baleia ok ok pode ser pode ser beleza conseguimos avançar aqui nesse ponto vai ficar um negócio aqui vou até deletar cara pega lá porque vai dar baleia o negócio vem pra cá e daí é pega isso aqui tudo vai pra não dar chance cara porque que você voltou lá não faz sentido sério tem coisas que não faz sentido não oh god tem um exército aqui aparentemente tá eu vou deixar esse ataque continuar a resposta é vamos ver acho que vou basicamente não estou tomando dano só vem pra cá e pra cá e daí ajuda aqui e o outro vem pra cá e vai vir até aqui e vai entrar galera já está se protegendo lá em palermo que é uma porcarinha tá só vamos né galera como é que está 49 oh no vai junta aí não deixa esse cara segurar essa baleia não tá zoando ok o ataque tá bom as divisões estão chegando ali no reforço pronto agora esse cara já cortou ali a capital o que seria a capital já atrapalha ainda mais o supply desses caras vou fazer umas linhas de ataque aqui só por garantia esses caras estão atacando nessa direção lembrando que esses 13 regimentos aqui são soviéticos inclusive eles estão sem linhas ofensivas very interesting e vocês por favor venham pra cá e ataquem nessa direção só vai vítima acelerada os caras estão lá atrás fala sério ok vamos ver galera ah 49 ainda e aí 50 yes só vai só vai só vai vem também preciso muito atravessar isso aqui antes que eles coloquem uma defesa tipo violenta ali galera se posicionando vem pra cá vem ataca aqui você pode atacar aqui também por favor todos vocês ataquem nessa direção e daí vem pra cá e pra cá pronto faz isso aí esses caras aqui estão sem supply tá galera eles não tem como recuperar fucking yeah fucking yeah pronto yes deixa eu fazer isso aqui rapidinho galera um segundo ok galera nosso primeiro movimento aqui o que que foi foi justamente transformar os dois caras em fantoche né vamos terminar esse turno aqui olha a quantidade de coisa que eles pegaram mas eles pegaram lá pra baixo exato a união soviética ela pegou aqui pra baixo então menos mal e agora vamos tentar dar o máximo de de coisas aqui pra galera um segundo vamos tentar aqui ok galera olha que maravilha tá a união soviética ela veio e fez a alça de pump eu deveria ter pensado nisso acabei não pensado só que como eu bloqueei todos os territórios deles eles não conseguem pegar mais nada então eles acabaram passando o turno aqui pra mim tá eles já desistiram dos pontos deles então deixa eu passar aqui mais algumas vezes só pra gente conseguir pegar todos os territórios agora né porque aliás não não vamos pegar todos os territórios vamos pegar os territórios de recurso acho que isso vale a pena né pegar todos os territórios de recursos aqui beleza beleza isso aqui também isso aqui também vamos ser os reis aqui do border agora galera tá reis do border agora pegar toda essa zona aqui da parte de cima que tem um monte de 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 fábricas na Itália né acho que vale a pena e todo o restante a gente pode dar para os respectivos países certo eventualmente a gente anexa esses caras mas a ideia é usar o manpower desses caras agora então por isso cara berlim eu deveria pegar para mim né isso aqui tá cheio de fábrica isso aqui tem um pouquinho de coisa tanto faz pega aqui pega aqui meus olhos vão sangrar é a vida 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 pega aqui pega aqui pega aqui cara Roma eu vou pegar para mim Roma eu vou pegar para mim porque também tá cheio de fábrica beleza prontos para o border gore galera ou não prontos ou não é isso lindo maravilhoso melhor não a galera eu vou encerrar esse episódio isso aqui foi nosso tratado de paz mais que eu apresentei vocês comigo aqui no abraço do ar que até mais tchau tchau